O assunto agora é vacinação contra a influenza em governador Valadares. O município considera que a procura dos públicos prioritários para serem vacinados contra a gripe está baixa. O percentual não atingiu nem a metade do esperado. Aí é sério, né gente? A reportagem está aqui, pode balançar. Há menos de duas semanas do encerramento da campanha de imunização contra o vírus influenza, a maioria das salas de vacinação das unidades de saúde de governador Valadares está com baixo movimento. No posto central, poucas pessoas na fila e não eram para receber o imunizante. Qual vacina que você vai tomar? Tomar antitetânica. E você, qual vacina você vai tomar? Antitetânica. Já tomou da influenza? Não. A dose disponibilizada na campanha é a trivalente, ou seja, protege contra três cepas diferentes do vírus influenza que provoca vários tipos de gripe. Alguns deles podem evoluir para casos mais graves de doenças respiratórias. Ela te protege contra as formas graves, né, que para intubação, outras disfunções orgânicas, né, pneumonia graves, que vai ser a proteção que a vacina vai trazer. Então, o objetivo da vacina é justamente treinar o seu corpo para que o sistema imune consiga produzir anticorpos para combater esse vírus e você não tem essas doenças graves. Todos os anos, milhares de pessoas morrem pela influenza e o objetivo da vacina é justamente a gente prevenir essas complicações da doença. A coordenadora do setor de imunização de governador Valadares afirma que a campanha terminaria em junho, mas foi prorrogada até 31 deste mês. Mesmo assim, a adesão à vacina contra a influenza é uma das piores dos últimos anos. Está bem abaixo do esperado pelo município, que atingiu apenas 39% dos grupos prioritários e 20% da população geral. Isso é muito preocupante, que são pessoas que têm maior risco de adoecer, maior risco de ter complicações, maior risco de ir a óbito, porque a gripe, ela leva a óbito, ela pode levar a óbito também, né, às vezes as pessoas não acreditam nisso. E aí a vacinação foi liberada para a população geral, então todas as pessoas de seis meses acima devem receber essa vacina, tão importante para garantir saúde e infelizmente a procura também continua muito baixa. Márcia considera que a desinformação estaria afastando a população pelo interesse em ser vacinada. A questão das redes sociais que divulgam, infelizmente, tem muito fator bom em relação à rede social, mas infelizmente em relação à saúde tem prejudicado. Isso com certeza tem colaborado aí com essa baixa adesão. As pessoas, eu não sei por que agora, dizem não ter tempo. Será que antigamente elas tinham mais tempo? Eu acho que é questão de interesse mesmo. Lógico, requer ali uma dedicação, é um tempo que tem que ser tirado para ir à unidade de saúde, aguardar ali um pouco. Mas isso sempre existiu e a adesão era boa, né? Diante do cenário, a coordenadora faz uma alerta. Nós estamos aqui para fazer um apelo à nossa população, que procurem a unidade de saúde para atualizar o cartão de vacina, não só pensando na vacina da gripe. Nós temos inúmeras vacinas, nós temos o calendário de vacinação da criança, o calendário de vacinação do adolescente, o calendário de vacinação do adulto, do idoso, da gestante. E precisamos conscientizar todas essas categorias a valorizarem a vacinação. Nós conseguimos erradicar doenças, controlar doenças no mundo todo, graças à vacinação. E está aí, né, gente? A gente fala assim, é de graça. Não é de graça, a gente paga imposto, né? Mas está disponível no SUS. Então nos pertence. Vamos lá imunizar e evitar isso.